Eu opto por uma resina importada, porque como eu faço também, eu guia não só para o meu uso próprio, mas também para venda, para colegas, então assim, eu noto diferença. A diferença sim é facilidade de impressão, eu perco muito pouca impressão, quase nenhuma, com a resina importada. A precisão dos orifícios, no momento que a peça já sai da impressão, ele não tem alteração nenhuma nos orifícios. Então são diferenças que a gente nota na nossa experiência e como eu falei, a resina, essa Healer Nacional, ela funciona muito bem, muito bem. Às vezes quando eu não consigo trazer resina importada, eu uso a Healer sem nenhum problema. Mas como eu falei, é uma opção pessoal minha que eu noto diferença, a qualidade da impressão é melhor com essa resina que eu uso.